Oi pessoal, aqui eu tô preparando os temperos pra temperar um feijãozinho, feijãozinho com sabor de mãe, sabor de infância. Aqui eu já trituro o alho, aqui nesse trituradorzinho manual, venho picando a cebola, pico bem picadinha, bem pequenininha a cebola, eu geralmente pico na tábua, mas assim eu acho que é mais rápido picar assim, batidinha. Minha mãe também faz muito isso, ela pica a cebola batidinha na mão assim. E aí eu venho com gordura, por isso que tem sabor de infância que eu falo. A minha mãe sempre me ensinou a usar a gordura da costela ou da linguiça, quando a gente frita a linguiça, guardar no recipiente de vidro pra não alterar o sabor ou não acontecer nada, né? Fica bem mais conservado. Aí eu coloco um pouquinho de tominho, açafrão, chimichurri, pimenta calabresa. Gente, esses temperinhos deixam o feijão muito saboroso e com a gordura da costela, então, o sabor fica muito bom mesmo. E daí, por isso que eu falo que tem sabor de infância, porque minha mãe acostumava a fazer as refeições em casa, quando a gente era criança, com as gorduras da costela, do óleo da linguiça, gordura de porco e ficava muito gostoso. E eu aprendi com ela, né, a fazer. Aí eu faço sempre assim também e fica muito bom. E aí, como que vocês temperam o feijão de vocês em casa? Aquele feijãozinho suculento, desmanchando o caldo grosso. Feijãozinho com sabor de infância mesmo, que era assim que a minha mãe temperava o nosso feijão em casa. E não se assuste, pessoal. Parece ter bastante, mas não é. É bem pouquinho a gordura, que a gordura era mais grossa, né? Mais volumosa. Então, dá a impressão que é bastante, mas não é. E aí não tem óleo nenhum, nenhum. É só mesmo a gordura da costela. Aí eu dou uma passada na panela, pra aproveitar bem o tempero que fica no fundo da panela, né? Dou aquela boa mexida pra agregar os temperos. Aí, no final, eu venho com um cubinho de coentro, que eu acostumo congelar o coentro, né? E coloco um cubinho de coentro e fica assim.